Olá pessoal, SlackGF e sejam muito bem-vindos a esse canal. Bom, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre 5 motivos para você utilizar o projeto Slackware Linux. E hoje eu vou dar 5 motivos para você não utilizar o projeto Slackware Linux. Ao longo dos anos que eu venho utilizando o Slackware, eu achei muitos benefícios. A gente sabe que no meu canal é voltado para isso, mas também alguns pontos aqui que não são tão benéficos assim. Então como eu já havia dito no começo do vídeo, eu fiz um vídeo de 5 motivos para utilizar o Slackware. Eu tenho um outro vídeo também que é Debian ou Slackware, ou Debian vs Slackware, que eu também falo alguns pontos positivos do Slackware. E hoje esse vídeo vai ser voltado só para isso. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu tenho a abordar é sobre a parte de o projeto ser fechado. Ou seja, se você tem alguns pontos, alguma nova ideia ou algo do tipo para ser, algum recurso para ser adicionado na distribuição, no projeto, é bem complicado entrar. A gente tem hoje, por exemplo, o fórum do Slack oficial, que é lá no Linux Questions. E a gente pode, basicamente, abrir um tópico lá, pedir um novo recurso para a versão corrente. Então se os usuários acharem interessante, eles vão votar, eles vão dar os seus pontos. Normalmente a gente sabe que a gente não pode agradar todo mundo. Então é algo que a ideia talvez não vai agradar muita gente, porque a galera do Slack não gosta de muita mudança. Mas a voz principal, quem vai justamente falar se vai ou não entrar essa nova ideia, é o Patrick Volkerdink. Se ele olhar e falar, não, é legal se 90, tem 100 comentários, 98 foi negativo e o Patrick olhar e achar legal, interessante. Provavelmente essa ideia será adicionada no projeto. Mas enfim, é bem difícil entrar a algum novo recurso. A gente sabe, por exemplo, a distribuição Debian é voltada pela comunidade, é a comunidade que manda. Eu acho bem interessante isso. Só que no projeto, o Slackro, ele é fechado. Um ponto aqui também que eu tenho a adicionar. Por exemplo, o Slackro não tem um Git oficial. Tem um Alenbob que ele criou na versão corrente, mas não é algo oficial. Então tudo que acontece é fechado. Então isso é um ponto negativo que eu acho que é desenvolvido mais fechado. É um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, porque por ser algo fechado, a distribuição continua a mesma a esses longos anos. Então é interessante e não é. É mais ou menos isso. O segundo ponto negativo é que não existe uma ISO, uma imagem para download da versão corrente. O Slackro, ele tem a versão para baixar, que é a versão Stable. Então você pode baixar essa versão estável, para a sua máquina, e depois passar para a versão corrente. Mas na parte oficial do projeto não existe isso. Ou seja, se máquinas acima de 2016, a versão Stable foi lançada em 2016. Se a gente tem uma máquina de 2019 e tentar instalar a versão Stable, provavelmente não vai rodar. Por quê? Porque o kernel é um kernel mais desatualizado, é um kernel lá de 2016. Ou até antes, né? Então não vai ser executado. Então o usuário tem que fazer uma Marte Mãe. Tem que baixar a versão Stable, vai ter que compilar um kernel para conseguir rodar ali certinho. E depois talvez passar para a versão corrente. Então isso eu acho um ponto bem negativo de não ter oficialmente uma versão corrente, uma ISO da versão corrente do Slackro. A gente tem de terceiros, não oficial, que é do Alenbob, que ele cria essas ISOs aí da versão corrente. A gente pode baixar e tal. Mas na versão oficial não existe. O terceiro ponto negativo é o site desatualizado. Eu particularmente adoro o site. Eu acho que ele manteve esse ar dos anos... No começo dos anos 2000 ali com tabelas e tal. É um site bastante interessante. Mas para quem... Para novos usuários, né? Que são vindo de outras distribuições. Vão bater o olho e vão ver que... Sei lá, vai parecer que o site está bem desatualizado. Então dá de se entender que a distribuição está desatualizada, não está sendo mantida. Eu, pelo meu canal ser de Slackro aqui também, eu vejo com bastante frequência a galera falando... Ah, o Slackro está sendo atualizado, o Slackro está sendo desenvolvido ainda e tal. Então eu vejo com bastante frequência. Então é algo que eu acho um ponto bem negativo também do site ser desatualizado. Deveria ter, pelo menos, mostrar, né? Ó, a versão corrente aqui, ó... Tá, 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 o Stable... Sei lá, botar notícias e tal do projeto do donamento. Só que se a gente olhar, né? Nesse momento aí a gente vai ver que está bem desatualizado. Ó, por exemplo, aqui ó... No site oficial, né? Já não tem nem a parte do SSL aqui do certificadinho. A gente está vendo aqui que a versão 14.2 foi lançada em 2016, tá? Então é uma notícia de 2016 que ela foi lançada. E a gente não tem nada de notícias aqui, ó... Só tem em 2013 e por aí vai. Então deveria ter na página inicial, né? Algum tipo de notícias aí na página inicial, tá? É... Sobre o desenvolvimento do projeto. Então o projeto... Dá aquele passo de ano, deveria ter, né? Mas... Sei lá... Cada coisa com cada coisa, né? Outro ponto negativo é a curva de aprendizagem, né? Eu sempre falo que a curva de aprendizagem que você tem com o Slackro é bem interessante para você aprender sobre Linux. Não de coisas mais atuais, né? Porque o Slackro não segue tendências. Mas... Aí você vai ter sim uma curva de aprendizagem bem legal com o Slackro. Mas a curva de início é bem complexa, tá? Não é algo que qualquer usuário vai chegar, botar ali na máquina e sair executando e já compilando programas. Não é assim, né? Se o usuário nunca compilou nada, ele vim para o Slackro, ele vai se perder muito, tá? Aqui no canal a gente tem bastante coisas sobre o assunto, só que um novo usuário vai realmente se perder. Outras distribuições, como por exemplo o Art Linux, ele tem uma instalação mais manual, só que o pós-instalação do Art, por exemplo, ele é bem menos complexo, né? Ele está pronto para uso e já era. No Slackro é o contrário. Ele tem uma instalação muito simples, tá? Bem fácil, né? Na verdade é só seguir lá os menuzinhos guiados. E o pós-instalação do Slackro, ele é bem complexo, tá? Complexo por quê, Jeff? Você tem que aprender muitas coisas. A compilar, a usar o Slack Builds e diversas outras coisas. Configuração do sistema em modo texto, né? Normalmente em modo texto. Então você tem que aprender um monte de coisa. Se você vem numa distribuição totalmente mastigada, você vai ter uma... Vai ter que ter uma curva de aprendizagem um pouco maior, tá? Esse é um ponto negativo e positivo. Estou botando por que esse ponto negativo. Não é porque eu não gosto. Não, eu curto essa curva de aprendizagem, tá? Mas a gente está falando aqui para pessoas mais leigas. Então é por isso que ele está como ponto negativo. E o quinto e último tópico aqui é se você quer um software rápido, vai para outra distribuição. A gente sabe que no Slackware ele tem sim um gerenciador de pacotes, tá? De baixo nível, de alto nível. Dá para atualizar tudo certinho, bonitinho. Não precisa mais fazer isso manualmente. Só que na parte de resolver dependências, a gente não tem isso oficialmente. Temos algumas opções aí para utilizar no Slackware que resolve dependências, tá? Mas oficialmente não existe. Então se você precisa de um software, por exemplo, o Wine, tá? A gente tem hoje pacotes pré-compilados aí na internet. Só você baixa o pacote e suas dependências, se existirem, você vai botar ali, instalar e ele vai estar executando normalmente. A filosofia do Slackware é normalmente você fazer compilação, né? Não pegar pacotes já compilados, instalar na sua máquina. Então normalmente é você baixar ali, fazer a compilação bonitinho para ficar como uma luvinha aí para a sua máquina e ficar tudo lindamente. Mas isso dá algumas dores de cabeça. Como por exemplo, eu já tenho uma história, eu contei aqui no canal, até no canal de Olinux, por exemplo, que eu tive uma dor de cabeça com o VLC. O VLC tem muitas dependências, tá? Então uma vez eu fui ver um filme e eu sempre gostei do VLC, né? Quando eu usava o DEM, por exemplo, eu usava muito o VLC. Naquele momento eu pensei, pô, vou baixar o VLC para a gente ver e se curtir esse filme. Eu comecei a baixar e tal, quando eu vi que se passaram 5 horas eu estava lá compilando o VLC ainda e eu não tinha começado a ver o filme. Estava só compilando o VLC, né? E as dependências, na verdade. Então se você quer softwares rápidos, se você tem sua vida muito corrida, muito trabalho, se você só quer sentar no computador aqui e dar uma curtida, dar uma estudada sobre Linux e tal, você não quer pegar essa parte de... Você não quer botar a mão na massa realmente e ter um pouco de dor de cabeça. Que sim, compilação dá bastante dor de cabeça também. Vá para outra distribuição. Isso aqui é um ponto bem negativo. Realmente se você quer algo rápido, não é para você, né? É para pessoas que têm um pouco de paciência, principalmente. Que têm um pouco de tempo. Porque tem softwares que vai ser compilado rápido, mas você precisa fazer uma configuração e às vezes não é tão simples assim. Então você tem que ter um pouco de paciência e tempo também é bem interessante você ter. Então esta é minha lista dos 5 pontos negativos aqui no Slackware. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gente, como eu falei, tudo tem os seus prós e contras, né? Não dá para só viver dos prós. E tudo tem os seus contras, tá? Qualquer distribuição, até o próprio Kern ou Linux tem os seus contras, o próprio projeto GNU, o próprio... Enfim, qualquer software tem os seus contras. E no Slackware aqui, a distribuição Slackware não é diferente. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Cursos slackjef.com.br. Dê uma olhada lá que tem vários cursos sobre Linux, ok? Até o próximo vídeo.